O que é isso? Olá. Parece que encontramos algum tipo de Glitch. Esfermo. Tu! Nem mais uma gota até pagares tua conta! Ducalme, ele está comigo. Achei que tinha sido videotinário. Que coisa horrível de se dizer para o teu salvador. Recebeste minha mensagem? Se eu fizer isso, quero sair da França. Posso te conseguir uma passagem de navio de Marcélia para o Egito em quatro dias. Tens alguma noção da localização do manuscrito? Condorcet sabia que estava sendo caçado. Ele desapareceu por dois dias antes de ser preso. E deixou isto para trás. Seu manuscrito deve estar na tumba de Luís, não? A grita real? Ah, devo avisar-te, Messie. Os fantasmas dos reis assombram as cavernas. Quando encurralam sua vítima em defesa, colocam sobre sua cabeça uma coroa de facas. Penetrando nos olhos e fazendo-os vazar como uvas esmagadas. Ainda assim, é bem menos aterrorizante do que ser coroado o próximo rei da França. Falando em uvas, ao trabalho. Sim, Messie. Encontra a tumba marcada com este brasão e recupera o manuscrito perdido. Eu te encontrarei daqui a três dias. A tua saúde, Arnold. Alguma coisa nessa memória impede nosso acesso aos dados do Elix. Pronto, arrumou. Agora, onde será que se desviou a andar? Outra sequência de DNA, talvez. Só tem um jeito de descobrir. A cripta real deve estar abaixo da Basílica. Obrigado. Obrigado. Eu não sonharia. Ele estava aqui agora mesmo. Ele estava aqui. 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 Não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que aconteceu? O que aconteceu? Que tonte... Eu não terei a paz! Eu não sonharia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, com certeza Ah, merda, mais um Mas quem te fez isso? Ainda estás quente Fresco O assassino não deve estar longe Eu quero testemunhas Computação Morres agora Tu sofrerás O assassino não deve estar quente Tchau, tchau. 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 Tchau.